E de qualquer ângulo fica maravilhosa Mas que essa morena da fã e no meu sistema Coração com o seu recorto Até pariu e pensa o meu lema De 5,99,99 Da foda de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero um todo Dilema que tá tirando o meu sono